O presidente da República, Michel Temer, assinou medida provisória que flexibiliza a transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil entre os dias 5 de agosto e 18 de setembro, período em que ocorrem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Nesses dias, o programa poderá ser retransmitido entre 7 e 10 da noite. A medida provisória será publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.